O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, informou nesta terça-feira que mais de 7 milhões de crianças foram afetadas na Turquia e Síria pelos terremotos registrados nos últimos dias nos dois países. O porta-voz da agência da ONU, James Elder, afirmou hoje que muitas crianças sobreviventes perderam os pais na catástrofe. O representante do Unicef indicou, contudo, que não há números precisos sobre a quantidade de órfãos, mas se sabe que 1.300 acabaram sendo separados das famílias em regiões afetadas na Turquia. O porta-voz do Unicef lembrou que na Síria, o terremoto afetou uma região onde os menores de 12 anos não conheceram outra coisa que não a guerra, a violência e o deslocamento forçado. Segundo Elder, muitas dessas crianças tiveram que mudar de casa até seis ou sete vezes ao longo do conflito armado iniciado em 2011 no país.